esprema um limão e misture com azeite de oliva tanto suco de limão quanto azeite de oliva tem propriedade de desintoxicantes e limpadores do organismo o azeite de oliva misturado com suco de limão pode abrandar alguns problemas e evitar o desenvolvimento de várias doenças diminui esgotamento físico depura o organismo e dá mais disposição protege o fígado e o coração e ajuda a melhorar os problemas nas articulações e dores reumáticas importante consulte seu médico com azeite de oliva misturado com azeite de oliva misturado com azeite de oliva misturado